Liberdade, Renan da Pé, é Poesia 7 É o Paulinho, é o Slim, é o Malakê E o Tuco, raridade, conexão Vamos que vamos, bagulho é louco então não se intromete Por essa vocês não esperava, mó mistura louca Poesia 7 E a melodia de um dia chato Com ela do meu lado foi o que me inspirou Um espírito independente num bundão gigante Por ela nesse funk eu vou falar de amor Não sei fazer poesia Mais que se foda Falo tudo o que eu penso, é confusão da minha mente Eu transformo em música boa O amor é fantasia Por livre escolha Cuidado por onde anda de dia A cidade é um de noite, a cidade é outra e hoje faz frio Me dá um abraço, põe seu casaco e sai fora Pareço vazio Não me lembro do seu rosto quando eu precisava na piora hora E ela é namoradeira, uma dona da barra Sonhando em transa no segundo a sexta Eu faço referência, só não me compara Não há nada igual que você conheça As leis estão aí, então desobedeça Tudo que vai e passa vira e feriência Uma dose de sanidade na independência É hora de exaltar o amor Se esse quiser ser Não importa o que esteja por vir Acredite em você E mesmo que mantenha um olho gordo E que ninguém queira te ver vencer Esteja sempre em paz Tipo um céu azul Eu tô sempre em paz Tipo um céu azul Eu tô sempre em paz Quero sempre mais Eu tô sempre em paz Tipo um céu azul Quero sempre mais Eu tô sempre Tem, tem, tem Como cê me explica 80 tiros Sei, sei, sei São policiais ou são bandidos Ha, 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 ha Deixa eu te explicar qual é essa fita Ha, 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 ha É simples respeitas, mina Negra licença aqui Cês vão ter que ouvir Do que eu vi, vi, vi Venci tudo o que aprendi Família RCO Sandrão, Guelhão, Sabotagem Nunca vão nos calar Enquanto o rap existir Eu tô sempre em paz Tipo um céu azul Eu tô sempre em paz Quero sempre mais Eu tô sempre em paz Tipo um céu azul Quero sempre mais Eu tô sempre Me deixa curtir o som Me deixa curtir o som Meu amor Me deixa sentir o som Deixei de sentir o chão Essa é uma história de amargar Conheci uma garota Meu irmão, vou lhe falar Tudo que ela tem O jeito que ela dá Não dá pra explicar Nem pra comparar Com as outras mina Que eu cantei lindar Sabe dos vacilos Que eu já dei Disse que tamo fechado E bota a fé que mudei Sabe que isso é complicado Muito complicado Deleixado e desapegado Dessas coisas que em geral Acha maneiro Vamos dar um rola no Leblanc Tudo que peixadinho Lângua de chinelo e blusão Doce suco de morango Hoje em tónico e limão Fica o vagabundo da dama Taca a chama no colchão Yeah Deixa os inimigos pra lá Quanto mais criticam Mais a gente ganha Eu tô fazendo grana Tô fazendo história Eu amo essa vida E toda a trajetória Sempre tem vários pra atrasar Mas hoje em dia eu sei legal Quem é que soma? Sei que só o sonho pode nos salvar De tanta coisa ruim Que temos na memória Eu encontrei você O clima foi tão bom Fez essa canção Lembrei do sufoco Mas não desisti Por isso eu tô aqui Batalha e acredite A vida é um sopro Quando esse clima foi 11 anos Só falta você Ô menina, te juro Tô louco por você Nosso amor a gente vence Finalidade era Roma, 180 Mas te encontrei no festival Tô com 150 Vítimo agressivo Vale de favela Vai, voa pro pai Vai na via, vai Descendo Um belo dia sem ter uma vida aberta Hoje eu ando de moto pela Riel Sucessada com as gata Eu vou no Rio Tô naquele clima Falando disso daqui a pouco eu busco ela Hoje mais cedo Depois eu acho que me ensino Daqui a pouco ainda te flexi o mais cego Só eu e ela Só eu e ela Vítimo zé tu Tô rétio Pra toque Sempre traz jato No pulso Maló Vítimo zé tu Tô rétio Pra toque Sempre traz jato No pulso Maló Dentro do carro Só falam Cheguei no seu pedaço Princesa Realmente você é uma deusa Coisa de sorrisão Me deixa beleza Não sei por que que as suas amigas não querem você tão pertinho de mim Fica me espera na porta que os atos chegando eu te conto isso aí Ainda não sei o que você tem que me hipnotiza quando passa me deixa sem graça Ainda não sei o que fazer pra parar de pensar em nós botando fogo em lençóis Olha como ela vem De blusinha está esse vai pra ganda esse não toca funk no rolê Vaiá E que só fica feliz se tocar aquela do Kevin mas se for amor Só o Chris Infinitas vezes repito que te ver parte me faz Querer voltar mais rápido pra cá Infinitas vezes repito que te ver ficar me faz Te querer bem mais Dobra na minha cama e sol E eles vão te julgar e ajudar ninguém Importante é lembrar que tá tudo bem Ideia boa pra trocar, cerveja no bar, te confumar Várias biates, uma janta de cem, ela adora o meu cheiro de marola Joga pelada e vem enchendo a minha bola Põe na conta do Tuezinho, depois vem em mim Porque se for pra ficar de miserinha então nem volta Eu tudo for do AX, me mandaram um beat Quero essa beat, ela só me enrola Tô brotando na CIT, me manda um kit E se for pra fumar tudo eu vou te mandar embora Porque eu sou o Tuezinho, né? Nós não fuma fininho, né? Todo mundo quer Tedinho, todo mundo quer ser feliz, né? Todo mundo quer um bis, né? O convencível, os jeitos que iam a casar no lado Tudo fica blues, tudo fica blue Nosso beiju tem gosto de royal salu Tem muita gente prometida falando da nossa vida Mas os problema resolve eu e tu e só Não se afastar de tudo aquilo que nos faz mal Sem celular, computador, sem rede social Não precisa se arrumar, eu já tô indo te buscar Vou te levar pra viajar pelo mundo real É natural dessas pessoas, elas sentem inveja Quando vê chegar no baile o casal criminal Eu prometi te dar um mundo depois de cheio de milhão Mas tu sabia que eu não valia um real, linda Tempo passa, tu fica mais linda Sei tudo que tu gosta na ponta da minha língua Não sou nenhum Neymar Mas tu pode vir pra cá Porque eu tô cheio de saudade do que nem vivemos ainda D.K. 47, no Poesia 7 Vivia de um 71 e 77 com a malandra Mas dizia sabotagem Eu vi que isso é verdade Que até mesmo a malandragem vira otário quando ama Então deixa eu te beijar até você sentir vontade De tirar sua roupa, tirar sua roupa Ficado eu vou te dar os parabéns Mas tu sabe muito bem que eu queria te dar outra coisa Atrás do grande homem tem uma grande mulher Tu me mostrou que esse ditado ele tava errado Todo grande homem tem uma grande mulher Que nunca tá atrás mas fica sempre do seu lado Se tá ruim então não sei porque tu faz assim Não é o fim se nós dois ainda tamo afim Me excluir, me bloquear é muito fácil Difícil ouvir essa música e não lembrar de mim Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho tanto pra contar, porra Que hoje a conta tá cheia Tô lá na varanda de impudente Que diga o que pensa e que fala Deixa eu marolar que a minha gata vem E ela é do tipo que não precisou de jóia Pois que tem cala no peito, quase que fica tudo jóia Parado com ela no farol das seis Falei que gostava de som, ela me rendeu três Falei que gostava de funk, ela dançou pra mim De um jeito que fez apagar o contato da minha ex Depois colou na minha casa como quem quer nada Com cara de quem é senta mas quer ficar pelado Com cara de quem quer senta pode ficar pelado Hoje eu preciso de você Mais nada Baby tá tipo gosto de mel Doce quente gruda na minha mão Teca da letra do meu papel Cada pulso do meu coração Preta se você tiver eu tô Até na parada que tu vai Caso contigo se pra amanhã Só preciso convencer seu pai Tô tipo Don Juan Com dor de cabeça Só se for na de baixo Te tento comer a tua Ei Nunca se esqueça que eu sou leal Desde quando o show era dez real E hoje tô aqui no Poesia Porra quem diria Que sonho vingaria no final Ei